O mercado imobiliário em todo o país está enfrentando o pior momento em 16 anos, com o cenário da atual crise econômica. O setor imobiliário corresponde a 10% da economia do país e a alocação de imóveis faz parte desta fatia. Porém, o setor vem trabalhando no vermelho já há algum tempo. De acordo com a Junta Comercial de Minas Gerais, no mês de agosto, 42 empresas encerraram as atividades em Poços de Caldas. Um aumento de 27% em comparação ao ano passado. E o preço do aluguel pode estar relacionado a este fechamento. Não está tendo giro de dinheiro. Os comerciantes têm muitos que estão tendo problemas, até com o pagamento dos altos aluguéis, até para manter os funcionários. Nesta imobiliária, a procura por imóveis comerciais diminuiu em 15% em um período de três meses para cá. Realmente houve uma queda na procura para novas locações. A gente acredita que com a crise atual político-financeira, o empresário, o comerciante, ele acaba ficando receoso em investir, em começar um novo negócio. Porque os contratos de locação comercial, geralmente, são mais prolongados. Contratos de 36 até 60 meses. Alguns proprietários de imóveis estão sendo obrigados a reduzir o preço para facilitar a negociação. Uma das estratégias da empresa foi qualificar ainda mais a equipe de atendimento ao cliente. Investimos mais em capacitação dos profissionais que atuam conosco, contratamos profissionais mais capacitados para melhorar o nosso atendimento e também investimos muito no nosso departamento de cobrança. Hoje a gente tem um departamento de cobrança jurídico especializado para não aumentar o índice de inadimplência. Para economizar em meio à crise, este dono de uma livraria optou por mudar para um ponto menor, pois o custo com o aluguel estava muito alto. Com a mudança, ele conseguiu reduzir em até 60% os gastos com alocação. Entre diminuição do aluguel, luz, água, IPTU, que é menos valor que a gente paga aqui. Então dá uma redução de 60% no geral. A gente espera que no início do ano que vem as coisas voltem a melhorar para o país e consequentemente a alocação comercial melhorar sim.